A Venda do Número Legal, invocando a proteção desde Deus, declaro aberta a presença de sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, ata da sessão ou videoconferência do dia 30 de junho do corrente ano, bem como das sessões virtuais de 28 de junho a 2 de julho e de 26 a 30 de julho do corrente ano. Todos aprovam? Provo. Aprovado. Registro inicial, não tem nada. Julgamentos, ponto. Há dois processos na pauta, pauta anterior. O número 1, incidente de resolução de demandas repetitivas, número 0802-974, solicitado do município de Mossoró, procuradora, doutora Fernanda Lucena, solicitado da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, relator do desembargador Ibanez Monteiro. Destaque do desembargador Amilcar Maia para discussão e inserção por videoconferência. Desembargador Amilcar, tenha a palavra. O que eu destaquei foi o seguinte, se os senhores conseguirem me ouvir, fazendo um breve resumo, eu citei primeiramente uma preliminada e inabicibilidade do IRDR por ausência de processo, no qual tinha sido o IRDR instaurado, possibilidade de existência autônoma do incidente. Foi a primeira preliminária que eu levantei. Então, acho que a gente deveria discutir ela primeiro, pois eu estou entendendo por a inadmissão do presente incidente. E como tem alguns votos que estão acompanhando, e eu não sabia como seria, porque esse julgamento, para que todos os colegas tivessem acesso às considerações, eu coloquei logo todas as questões a serem analisadas, para eliminar uma questão de ordem e o próprio julgamento, se ultrapassar todas as situações, a questão meritória. Então, acho que talvez iniciar por essa primeira preliminária, senhor presidente. Pois não. A preliminária inadmissibilidade. Não, senhor presidente, queria só fazer um destaque também, porque eu apresentei um voto divergente, mas é na linha da desbargadora do Amilcar. Eu acho que ele tem razão, que está faltando um processo, sem ele não tem como instaurar o IRDR, mas eu propus uma solução intermediária, que foi do desbargador relator, avocar um processo, porque tem vários aí, suspensos. ele podia avocar um, para evitar que se extingue isso aí, com esse outro. Então, ele poderia aproveitar, se for o caso, fazer essa avocação de um processo que está suspenso, e dar seguimento ao processo, a IRDR, citando as pessoas devidas, fazendo as estimações necessárias. só para... Mas a vossa excelência concorda com o desembargador Amilcar nessa questão da pele? Eu concordo, agora apresenta essa solução intermediária. Tem que ouvir o relator, que é o desembargador Ibanez. Tem que ouvir o relator, mas eu proponho essa solução intermediária, que é o Amilcar, não é? Entra de Amilcar e de Ibanez. Perfeito. Desbargador Ibanez. Presidente, vamos iniciar, então, pela preliminar, citada pelo desembargador Amilcar. Eu lembro aqui, que esse processo, o incidente já foi admitido, em julgamento do dia 10 de dezembro de 2019. Na ocasião, haviam vários processos em recursos, em andamento, em julgamento no tribunal. Aquela matéria da extinção dos processos por abandono da Fazenda Pública de Mossoró. Nós, o tribunal, na sessão de 10 de dezembro de 2019, admitiu o incidente. Então, esse incidente já foi admitido pelo tribunal. Nós estamos aqui já decidindo em mérito. E o interessante aqui é que, ao admitir o incidente, como se tratava de processo extinto, de firmar tese quanto à extinção de processo, não cabia o tribunal determinar a suspensão, o efeito expensivo dos processos em curso. Porque não tínhamos decisão com o efeito concreto de determinar alguma providência. Era extinção dos processos. Então, esse processo teve um curso demorado, porque nós estamos a falar de 2019, quase dois anos depois de tramitação desse incidente, que eu vou explicar as razões por que demoraram. Então, penso que a admissibilidade do IRDR já foi resolvida. Já temos um acordo do tribunal que o admitiu. Agora, vamos decidir mérito. A questão pode ser de julgar improcedente o incidente, mas não de admitir, porque ele foi admitido, desde aquela ocasião. E, com relação a não existir recursos pendentes de julgamento, nós temos muitos processos, ainda na primeira instância, que tratam dessa matéria. Daí, por que o tribunal admitiu o recurso, o incidente? Em relação aos processos que tramitam na vara de fazenda, nas varas de fazenda de Mossoró, tratando dessa mesma matéria. Então, nós ainda temos muitos processos pendentes, embora podemos ter recursos em tramitação no tribunal e ainda não julgados. Mas, pelo menos, aqueles que foram, serviram de base para a instalação desse incidente, podem ter sido julgados, porque os processos não foram suspensos. Então, como já decorreram um ano e oito meses, um ano e oito meses da admissibilidade, as câmaras julgaram os recursos que estavam em tramitação no tribunal. Esse processo ficou pendente esse tempo todo e vamos explicar por quê. Houve uma falha de tramitação, sim, porque quando o Ministério Público teve vista inicialmente, se manifestou até a admissibilidade e, em seguida, voltou com vista e o Ministério Público apresentou embargo de declaração de outro processo. Eu decidi não conhecer dos embargos de declaração porque se referia a outro processo e mandei encaminhar esse embargo para o processo correspondente. Na ocasião, a secretaria percebeu vendo o acordo, entendia que aquele acordo seria de mérito e arquivou o processo sem o julgamento de mérito, só com a admissibilidade do recurso. Então, o processo ficou em arquivo até eu verificar no sistema que não tínhamos ainda julgado mérito. O tempo passou e aí eu perdi o processo de volta. Quando peço o processo de volta, agora, para julgar mérito, faltava aparecer da Procuradoria. me caminhei o processo à Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Decorreu o prazo, a secretaria justificou que o processo retornou sem parecer. E aí, não tendo o parecer da Ministério Público que teve vista para opinar sobre o mérito, eu apresentei em julgamento. Então, essa é a minha explicação. penso resolver a preliminar de inadimissibilidade do IRDR por não haver recurso pendente normalmente identificado, se talvez tenha recurso pendente nas câmaras, mas não estão identificados aqui no IRDR, justamente por isso, porque aqueles que foram mencionados como base para admissibilidade podem já ter sido resolvidos. E aí, a gente sabe que se o recurso estiver julgado, não cabe mais incidente de resolução. Nesse ponto, eu concordo com a fundamentação da Saga do Amil, que se o processo já foi julgado, não cabe mais o incidente, porque não teríamos como mudar a coisa julgada pelo incidente. Então, penso que ainda há muitos recursos, muitos processos pendentes de julgamento, provavelmente recursos no tribunal em tramitação tratando dessa matéria. Pelo menos, a segunda câmara, uma vez ou outra, julga o processo dessa matéria em tramitação. E resolve também a outra preliminar do desembargador Amil, que é a questão sobre a intervenção do Ministério Público. Porque o Ministério Público, ao final, podemos ver no andar do processo que há uma certidão da Secretaria, deixa eu ver aqui de que data, do dia 1º de maio de 2021, dizendo que decorreu o prazo para o Ministério Público sem manifestação. Desde o dia 1º de maio que o processo retorna da Procuradoria sem parecer. E aí, só me resta, como relator, pôr em julgamento. Há também uma questão de ótica que o desembargador me excita, que é com relação à necessidade de chamar os interessados para manifestação. E aí, esses processos, a gente se recorda que foram extintos porque os levedores não foram localizados. Então, são diversas quantidades não identificadas, desconhecidas de quantos processos têm tramitação nas varas de fazenda de Mossoró. Na ocasião, quando foi proposto o incidente em 2019, falava-se em mais de 900 processos que os levedores não foram identificados e a fazenda pública teria sido negligente em apontar os endereços corretos para localizá-los. Se formos pedir ou chamá-los todos eles para se manifestar nesse processo, esse incidente nunca será resolvido porque nunca saberemos nem quantos são nem como localizá-los. Então, eu preferi pôr em julgamento a tese, fixarmos a tese da repetição para evitar o número de processos de extinção que chega às câmaras e todos eles à unanimidade dando provimento ao recurso, mandando o juízo prosseguir com a execução porque não estaria naquela hipótese. Então, essa é a questão processual prévia que nós devemos analisar e depois, lógico, iremos discutir o mérito e aí o mérito não me parece ter grande emergência porque o desembargador amigo que discute apenas a adequação da redação da tese e ali é uma proposta para, o que eu apresento é uma proposta para debater e fixarmos da tese. A redação da tese é de acordo com o debate e pode ser alterada e escolhermos qual das duas representa melhor o posicionamento deste órgão, desta sessão. E aí, sim, no mérito iremos fazer esse debate. Mas, inicialmente, eu esclareço aos colegas que essas duas questões principais suscitadas pelo desembargador Hamilton, penso que poderemos contornar dessa forma porque a admissibilidade já ocorreu e o Ministério Público, sim, teve vista, mas silenciou em opinar. E aí, penso que só nos resta julgar o mérito do incidente. Então, desembargador vossa excelência rejeita preliminar. Eu estou dizendo que, como eu expliquei, senhor presidente, tanto a primeira de não admissibilidade do incidente porque o incidente já foi admitido a necessidade de manifestação do Ministério Público. É a segunda. É a segunda. Então, já estou esclarecendo as duas preliminares. Eu quero só registrar... Sobre a primeira. Vamos pela ordem. Quanto a primeira, eu vou rejeitar. Rejeitar. Doutor Elayne pediu a palavra. Doutor Elayne pediu a palavra. deixar uma consideração inicial a respeito da primeira situação, a primeira para ordenar a primeira preliminar, senhor presidente. Certo, certo. Que o Ministério Público é a segunda questão de ordem. É o seguinte, é porque... Posso estar enganado, mas, assim, nós estaríamos aqui a tratar de um IRDR de ofício. porque a petição que eu olhei no processo, pelo menos até onde eu tinha examinado, quando isso posso estar errado, não é realizado qualquer menção a recurso ou remessa necessária ou que seja feito. Nós estaríamos em linha gerais a tratar de uma situação de ofício. E eu baseei nessa situação no precedente do desembargador Amaury. agora de 30 de 4 de 2021. E nessa situação que foi julgada aqui, o que me parece a unanimidade, e ainda que... Eu acho que o desembargador Cornelio fez uma consideração particularmente que eu achei interessante. Eu quero dizer, desembargador Ibanez, que eu divido de vossa excelência muito poucas vezes. Mas na questão processual nós temos visões diferentes da norma processual e da posição mais ou menos ortodoxa. Eu prefiro uma posição mais conservadora na questão processual, até porque tudo pode vir abaixo mais na frente. Então, eu mantenho a minha posição com essa consideração, apesar de entender a preocupação do desembargador Ibanez, mas abriríamos um precedente que inclusive já foi rejeitado anteriormente. Então, era só essa consideração. Presidente, eu vou trazer mais algum argumento com relação a este aspecto do recurso não mencionado, que faz parte da manifestação do desembargador Cornelio também neste processo, a ausência de recursos pendentes. e ele menciona o artigo 978, 978, 979. O 977 diz, o pedido de instalação de incidentes será dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator por ofício. Então, nós podemos ter processo de incidentes sem recursos do tribunal. quando o juiz identifica um número grande de demandas tratando da mesma matéria, antes de haver recurso, ele pode suscitar o incidente por ofício para que o tribunal fixe a tese e ela se aplique ainda em primeiro grau a todos os processos pendentes. E o inciso segundo, pelas partes, por petição, é o caso, foi o município de Mossoró que fez petição e essa petição não precisa ser incidental ao recurso que pode ser ainda na fase estrutória, na fase de conhecimento pelo 1977 inciso segundo e terceiro pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Então, não é um, não pode, não precisa ser suscitada só na fase de recurso nem em recurso nem na petição de recurso. pode ser peticionado ou suscitado o incidente antes mesmo da sentença. Então, na fase de conhecimento conforme o nosso 171 contrapassado essa fase, aí sim, nós vamos para o outro, o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização. 979 a instalação do o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso. Se houver recurso em tramitação ou se o tribunal tiver determinado a suspensão dos processos em grau de recurso ao admitir o incidente. Como nesse caso não foi suspenso o processo, o recurso pendente de julgamento naquela ocasião em 2019, como eu mencionei, nós não temos que avocar os recursos para julgar esses processos, porque não há recurso e pode não haver mais o recurso pendente dada a demora do processo, estaríamos aí a julgar apenas a tese para os processos que ainda estão em primeiro grau e que serão julgados pelo juiz aí aplicando a tese que o tribunal vier a fixar aqui. Doutora Elaine, queria fazer umas considerações. Isso, por exemplo, me permita, só para fazer uma pontuação, de fato, houve uma juntada equivocada desse embargo de declaração, como foi bem esclarecido pelo desembargador Ibanez, porém, após esse momento, houve a apresentação de uma petição por parte do Ministério Público solicitando a renovação do prazo para que fosse aberto posteriormente oportunidade para opinamento. então, esse requerimento ele tem a identificação do documento 9203279 e, se eu não estou enganada, não sei se houve definição com relação à abertura desse novo prazo que foi solicitado no desembargador Ibanez. Por isso que nós gostaríamos de superar eventualmente a questão da preliminar quanto ao cabimento ou não do IRDR, que pudesse ser renovado esse prazo, que pudéssemos pedir vista desse processo para fazermos a manifestação correspondente enquanto instituição. Pois não. Então, vamos continuar com a preliminar e, quando chegar na segunda questão, nós veremos isso aí. Muito obrigada. o desembargador Cornélio já manifestou-se pelo acolhimento. É, pelo acolhimento, porque necessita sendo o processo principal para julgar, porque ele fica relator do IRDR e ele tem que julgar também o processo principal. Isso. Bora lá no primeiro grau, mas ele tem que julgar. A competência fica para a Câmara. Isso. Desembargador Amaury. A preliminar que está sendo discutida, votada, é a de... É a de... Primeira, de inadmissão. Inadmissibilidade. Veja bem, eu acho que nós poderíamos aí... fazer um julgamento que eu diria conjunto a partir da proposição do desembargador Cornélio que me parece que soluciona bem a questão. A se julgar isoladamente a preliminar, né? Veja que o desembargador Amilka traz na sua fundamentação um precedente recente dessa corte, da minha relatoria, não admitindo. O grande problema aí é que já foi admitido. Então, como nós estamos de uma situação peculiar em que foi ultrapassada e não foi observada exatamente os precedentes da corte e não tem só meu, há vários outros precedentes no sentido de se há ausência de recursos pendentes que a corte não tenha admitido, mas se essa fase foi ultrapassada e deu-se seguimento e agora já estaríamos no julgamento de mérito, eu penso que a proporção e a questão de ordem levantada pelo vaga do Cornélio, nós poderíamos aproveitar para superar essa preliminar, dada a particularidade de que o recurso já foi admitido e se avocasse um processo porque há que haver um processo que tenha concretamente, exista concretamente nos áudios para que nós possamos decidir. Então, talvez a solução melhor, porque, caso contrário, vou manter o precedente e não admitir, acolhendo a pré-eliminada do Embagador Amil. Mesmo já admitido o Embagador Amari? Porém? Mesmo se não já admitido. Estou dizendo se não exatamente, é essa colocação que eu estou fazendo. Diante da peculiaridade do caso, quando já foi admitido, nós poderíamos acolher a aposta do Embagador Cornelio e seguiria-se o processo e nós voltaríamos já que realmente nós temos conhecimento de que existe essa divergência em primeiro grau e que nós daríamos uma solução definitiva a essa questão. É por isso que eu estou dizendo que poderíamos fazer uma conjunção de julgamento no sentido de já votar a própria questão de ordem levantada pelo Embagador Cornelio. Aí poderíamos ultrapassar. Mas, se não for possível isso, é o que eu estou dizendo, mas, aí eu vou colher, eu vou manter o processo. Posso apresentar outra alternativa? Claro, nós estamos discutindo, sem dúvida. Para não estarmos aqui a afastar a decisão do tribunal que a demitiu, nós apreciaríamos apenas a questão de ordem do Embagador Cornelio e rejeitaríamos a preliminar o recurso. O incidente já foi admitido, não poderíamos reanalisar a admissibilidade, mas sim analisar isoladamente, afastar a preliminar por essa razão que o recurso já foi admitido e analisar a possibilidade de identificar um processo em curso para a sessão julgar o mérito desse recurso. Minha preocupação só é a gente decidir a admissibilidade. é exatamente o que estou colocando. A concisão igual a ser Afastaríamos a preliminar dado esse fato de que o recurso foi admitido e vamos examinar a necessidade de termos um processo a julgar para apreciar e aplicar a tese. Pois não. desembargador Cornelio, a sua questão de ordem e síntese é? É o seguinte, é porque para não ficar uma solução entre ambos, entre a tese do Badoa Ibanez e de Amilco que era rejeitando total. Para não perder tudo, porque aí eu fiz essa sugestão do relator avocar um processo que precisa do processo original, o Estado está na lei, do processo pode avocar até lá do primeiro grau. Quando avocar aí a sessão tem que julgar, julga, né? Aí falaria a vocação desse processo e seguiria com ele normalmente, né? Agora precisava intimar aí acho que o Ministério Público e todas as partes, né? Aquela definição que o pódio manda, né? Todas aquelas pessoas que o pódio manda. Verificaria ali e depois a gente ficaria o mérito. O relator já disse que concorda com essa sugestão intermediária. Todos os demais concordam? Sim. Eu concordo. Precisa tomar individualmente. Concordo. O embargador Maurício já manifestou, o desembargador a Judite. Eu também concordo. Concordo. Já que ele mudou, né? É, é uma solução intermediária aí. Doutora Berenice. Também concordo. Acho a saída. Embargador Rebouças. Embargador Amilca, proponente da... Presidente, como eu disse o desembargador João, a minha questão foi uma questão processual tendo em vista o procedimento da corte. Como essa situação seria para aproveitar o que já foi feito e não se perder, eu concordo na... Não tenho nenhuma objeção a isso, não. Certo. Agora o segundo é praticamente a mesma coisa, não é, Edir Berenice? Está faltando um processo também, não é? Aí faria... Vamos aqui pela ótima, senão a gente já chega lá no segundo, aí vai dar um tumulto aqui. É o desembargador Rebouças. Concordo. Concordo. Doutora Neís. Concordo, senhor presidente. Pois não, o desembargador amigo já se manifestou. Doutor Ricardo de novo? Senhor presidente, eu entendo que a questão de ordem sustentável por Doutor Cornelio atende bem ao propósito de se aproveitar, já que houve a admissão do IRDR antes e aí nesse sentido eu entendo a preocupação do Doutor Ibanez, mas de todo modo não é possível decidir o incidente sem que haja um processo afetado. Então eu creio que a posição de Doutor Cornelio não, de forma nenhuma não se confronta com a visão do Doutor Ibanez, apenas complementa, já que afetando um recurso torna-se possível julgar o incidente. Então eu vou acompanhar a questão de ordem. Desembargador Virgílio também acompanha. Desembargador Ibanez já se manifestou. Então vamos esclarecer aqui como eu conduzirei o processo a partir dessa decisão. Primeiro eu vou oficiar as câmaras cíveis para saber se há recurso dessa matéria pendente de julgamento. Porque aí eu chamaria apenas um processo, um recurso desse para afetar e intimaria só as partes deste processo para se manifestar. porque como eu disse há centenas de processos dessa matéria. Não resolveremos nunca. Aliás, partes que não sejam localizadas. Então nesse recurso se tiver algum recurso pendente de julgamento nas três câmaras afetaremos um deles e julgaremos o mérito deste processo. Afetaremos isso aí. Feito as informações necessárias que a lei manda. Depois escuto mais detalhes sobre isso aí. Fazendo as intimações necessárias que a lei manda. O padre o amigo que ela encontrou todas elas lá. Sim, aí com a identificação da parte, porque eu não mandei intimar justamente porque não tem identicação da parte. É o município, o Ministério Público. É perfeito, aí sim. Então ele faz direitinho, completo. Então essa questão do Ministério Público fica superada. A do Ministério Público nós iremos contornar, porque a doutora faz a referência a petição, mas a vista ao Ministério Público foi depois da petição. Se nós olharmos a ordem dos processos, a petição é do dia nove, aliás, do dia seis de abril, e em seguida o processo vai com vista ao Ministério Público justamente atendendo ao requerimento do Ministério Público e retorna sem a conclusão. Mas com essa solução agora, essa decisão agora de avocar um recurso pendente, aí uma vez avocado o recurso pendente, a parte, o município e o demandado serão intimados para se manifestar, e o Ministério Público também. Nós contornaremos essa eventual ausência de opinamento do Ministério Público dessa forma. Ok. Então, nós resolveremos a segunda questão processual citada pelo desembarrado a mil. Então, acolhida a questão de ordem levantada pelo desembarrado Cornelio, não é? Exatamente. Pronto. Como sendo a caixão dele. Isso. E aí, a doutora Elayne pediu a palavra, mas com essa solução encaminhada dessa forma, penso que atende também, não sei se a Elayne quer se manifestar. Doutora Elayne. Atende, sim. Atende, sim, desembargador. Estou até checando aqui que realmente a gente teve essa informação de não análise dos requerimentos, mas essa solução ela atende bem o que foi pleiteado. Muito obrigado. Então, acolhida a unanimidade é a questão de ordem. Agora, o segundo, que é, até o desembargador Cornelio já disse aí que é bem parecido, se não me engano foi ele. Certo, está falando do processo. É o incidente de resolução de demandas repetitivas, 0807835, sustante Filomena Heleneide e outros, advogada de Daílson Ferreira, sustitado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, município de Alexandria, procurador doutor Greystone de Albuquerque, relator desembargador Ibanez, e aqui, após o voto do relator, acolhendo o incidente de resolução de demandas repetitivas e fixando tese, pediu visto do desembargador Cornelio. Pronto, desembargador Cornelio, tem a palavra. É a mesma coisa, está faltando o processo, desembargador Ibanez. Precisa de um processo, mas esse processo aí está no gabinete do desembargador de Lerman, está mais fácil. Isso está de avocação do processo exato. Aí tem Maria, o município de Alexandria, as partes também, aquelas intimações necessárias. Tu relatou também a desembargador Ibanez. Mas esse aqui, desembargador Cornelio, nós só estamos a decidir pela admissibilidade. É, mas de qualquer maneira está faltando o processo ainda. Não, mas aí quando nós admitirmos, aí é que vai haver instrução, então vem o processo, vem as partes, não? Não, não, eu acho que deve vir tudo junto já, para admitir, porque a gente não ia admitir outro que estava faltando o processo primeiro, né? Tem que estar todos os requisitos para se admitir com a IDR. Aí está a mesma coisa, faltando o processo. Aí tem que intimar. Certo, mas como é que... na sequência, mas o processo está faltando. Esse processo que está, essa apelação que está aqui no relatório? É, a apelação, esse processo que está... É o que está no gabinete de pagador de Lermando? Lermando, ele requisita e segue, tá certo? E depois se dá admissão, a decisão de admissão, mas eu acho que precisa do processo para se admitir. Aliás, eu, 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 eu fiz a informação, a afirmação agora é incorreta, o recurso já foi admitido. O recurso? O incidente já foi admitido. Pois é a mesma coisa, então. Então é igual. É igual. Nós já estaríamos a julgar o mérito. Deixa eu ver aqui quando aquele foi admitido. Já tem parecer do Ministério Público. Isso aí é daquelas questões de Alexandria, não é? É. Já tem manifestação da parte. Mas não tem no município de Alexandria, não tem. E nesse caso, a suspensão dos processos em curso, nós temos processos para julgar. Tem, mas está faltando um processo aí, só para avocar. Mas esse processo, nós decidiremos, não poderíamos decidir a tese e já, e aplicar esse processo que está imposto na primeira Câmara? Não, eu acho que tem que ser tudo conforme a lei, né? Então o processo que você, eu julgo o outro também. O município não foi intimado, o município de Alexandria? Não, ele não se manifestou. É, mas eu acho que não foi intimado, não. Tem que verificar direitinho? Tá, mas eu estou dizendo é que o município foi intimado, ele não se manifestou. Intimar as partes suscitantes e o município, meu despacho, do dia 20 de agosto de 2020, intimar as partes e o município de Alexandria para o fim do artigo 983. É, mas não tem um processo. É por isso que eu estou dizendo o seguinte, o principal seria a falta do processo, a mesma coisa do outro, né? Essas intimações, vossa excelência aí, verifica depois, se elas foram feitas ou não, né? Se essas partes lá desse processo aí, que vem lá daquele que está indilermando, se elas foram intimadas, mas o principal falta que é o recurso. As partes foram intimadas, certo? Essa parte aí, eu acabei de ler, mas o processo também não está acompanhando aí. acho que é a mesma situação do outro. Queria que trazer também. Mas quando o vossa excelência fala em trazer, significa copiar todo, hein? Copiar todo o processo? Não, avoca o processo, porque o vossa excelência fica competente para julgar. A Câmara Civil fica competente para julgar. Mesmo que ele estivesse lá no primeiro grau, o vossa excelência avoca, quando avocar, aí até se aplicar aí, julga o processo. esse é de referência. E então, se nós fixarmos a tese aqui, não mandaremos aplicar ao processo o recurso? Não, a segunda Câmara? A gente pode até mandar, mas eu acho que não, nós não estamos fazendo da forma correta, como manda a lei processual. Se for assim, aí depois eu venho com outra... Mas olha aqui, a lei diz, desculpe, baga do Condele, qual é o dispositivo que diz que eu tenho que avocar o processo? Não, tem que acompanhar. É o 978, parágrafo 1, se não me engano. Mas tá, mas o processo tem que estar acompanhando. Como não está aí, porque era para a vossa excelência ter pedido. Como não pediu a avoca agora? Porque tem que fazer referência a um processo, que ele tem que ser julgado ao mesmo tempo, com a tese. Tá, eu só entendi que não precisava avocar. Eu julgo, a Câmara se julga e manda a tese e descida para lá. Precisa o processo. É uma questão aí só de ponto de vista, porque, eu não vi em lugar nenhum falar em avocar. Eu vi que a Câmara julgará o processo, o processo também. Aplicará o julgamento ou o parágrafo de isso. Qual o colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso. Então, aqui, no acordo, já sai dizendo o resultado do recurso. E a primeira Câmara irá aplicar. não precisará mais julgar. Nós já julgaremos aqui, nessa ocasião. Mas qual a diferença desse para o outro, Bardo? Qual a diferença desse para o outro? O outro não está aí também. E o outro... tinha outras pendências. Não tinha um recurso. A que foi acatada foi essa, não foi outra, não. Tá. Bom, eu estou expondo do meu ponto de vista. Eu penso que nós ficamos a tese e julgamos e aplicamos ela a esse processo identificado que está imposto na primeira Câmara. Tem que estar com o curso. Tem que estar com ele, junto. O SDR. Tá, mas eu não via como no processo eletrônico, no PJ, juntar esse outro processo. Não sei como vou fazer, mas... Tem que eu já fiz a ideia e faça. Se não for possível a... Aí volta a questão. Ele resolverá. Então, desembargador Ibanez concorda com essa questão? Não, concordo não, desembargador presidente. Eu acho que nós podemos julgar e julgar, inclusive, o processo civil sem precisar avocar. Não tem que avocar. Nós julgamos e mandamos o julgamento para lá para o processo para a eficácia da decisão. Eu entendi, vossa excelência, dizer que ia, apesar de não ter uma concordância, mas que ia avocar. Não, eu estou discutindo é que não tem determinação para avocar, tem determinação para julgar. Eu posso julgar. Tem a mesma solução do outro, o processo não está aí, é a mesma solução do outro, eu acho, né? Não, eu também não dava. O outro, eu ainda vou identificar qual é o recurso. Eu ainda vou solicitar o recurso de referência. Esse eu tenho o recurso de referência e tramitação. Eu só vou aplicar o julgamento a ele, vou julgar agora. Então, a meu ver, são questões diferentes. O meu voto é pela discordão do relator e pela instituição. A questão de ordem foi suscitada pelo desembargador Cornelio, foi isso? É, isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu me ver aqui. Então, há duas questões de ordem do desembargador Cornelio. Uma de intimação das partes, as partes foram intimadas. Não, é avocar o processo. Eu estou dizendo que a vossa excelência já cruzou a sequência. O meu é esse processo. Se não avocar, então instiga a mesma solução do outro. E a outra questão, a vossa excelência retira? Não, é só essa, tem a vocal do processo. Aí a vossa excelência analisa aí de acordo com ele. No voto de vossa excelência há duas questões de ordem. Mas a principal é essa. Então, e a outra? Nós não vamos julgar, não? Pode ser também. Mas essa daí resolve. Eu acho que sem ela... A deliberação sobre a obrigatoriedade de advogados dos recursos do processo. Deliberação sobre a obrigatoriedade da intimação. Sim. Essa seria a segunda, né? É, porque ele está dizendo que equipou todo mundo... Eu estou dizendo que essa da intimação as partes foram intimadas. Ele está dizendo que está... Pronto. Então, vamos ver a primeira, que é a questão para a deliberação sobre a obrigatoriedade ou não da... É isso? É. A vocação dos recursos. Como o relator desembargador... Deixa eu me ver aqui. Desembargador Ibanez. Ibanez mesmo. Ibanez. Então, desembargador Ibanez rejeita, é isso? Rejeita, desembargador. Porque eu aplico a decisão ao processo em curso. Isso. Eu julgo conjuntamente aqui nesta sessão. Desembargador... Desembargador Cornélio foi quem propôs a colhe. Então, Cornélio. Então, vamos lá para o desembargador Amaury. Ele parece que... Não sei se ele está na sala ainda. Desembargador Amaury? Parece que ausentou-se. Desembargador Amaury. Desembargador Amaury. Desembargador Amaury. Desembargadora Judite. Excelência, eu acho que a proposição do desembargador Cornélio está mais de acordo com o que eu penso. Eu voto de acordo com o desembargador Cornélio. pelo acolhimento da questão da questão de ordem. Com certeza. Desembargador... Doutora Berenice Capuchu. Também, excelência. Acompanho a... Berenice. A questão de ordem. Desembargador Rebouças. Sr. Presidente, amigas. O artigo 984 do 4º processo no julgamento do incidente observar-se a seguinte ordem. Primeiro, o relator para a exposição do objeto do incidente. Segundo, poderão sustentar suas razões sucessivamente. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. Então, se faz referência ao processo originário que o processo originário já apresenta. Eu acho que o desembargador Cornélio tem razão. Peço bem do desembargador de Berenice e acompanho do desembargador Cornélio. Pois não. Doutora Neize. Com o desembargador Cornélio, presidente. Cornélio. Desembargadora Milka. Senhor presidente, o desembargador Mauri estava logado. Tinha caído só o vídeo dele, parece, mas ele estava logado. Então, o desembargador Mauri, agora sim, ele está, estamos, pelo menos, vendo. Perfeito. Inclusive, estava ouvindo. Estava ouvindo, então, ótimo. Mas, estava com problema de imagem aqui, não sei, inclusive, o próprio PJE não estava tendo acesso. é o meu caso aqui. Mas, acompanhei sim os debates e me parece que, inclusive, já havia manifestado minha intenção de voto no PJE e, no caso, acompanhando a proposta do desembargador Cornélio. Acompanha. E aí, tero agora. Então, desembargador Milka. Presidente, eu, como disse o desembargador Mauri, eu registrei a minha intenção de voto já no sistema havia registrado e reafirmo agora. Também pedindo venha ao relator, mas acompanhando a questão de auto-assustada pelo desembargador Cornélio. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu creio que o que está a ocorrer é apenas um pequeno desvio interpretativo com relação ao que significa o julgamento do IRDR. eu entendi com os governos imbanês, com toda prudência, ele disse que o julgamento poderia se dar hoje, o julgamento do incidente. É fato. Eu concordo que realmente deva ser assim, mas quando a gente, quando se busca julgar um incidente, é porque pela própria expressão, né, o incidente processual, ele está, ele é, ele acontece já dentro de uma relação processual, já há um processo em curso. Quer dizer, não há como se julgar um incidente sem que haja uma referência específica a um processo afetado para esse fim. Então, eu entendo o sentido finalístico da proposição do Eduardo Ibanez, mas eu creio que realmente a questão de ordem solicitada pelo Eduardo Cornelio resolve, resolve perfeitamente porque, afetando o recurso, pode-se julgar um incidente e com o julgamento aplicar-se a tese a todos os demais processos que estejam sobrestados, aguardando essa solução. Então, é com essa motivação que eu vou acompanhar a questão de ordem também, pedindo vênia para o relator. Então, desembardou, vigílio. Também, qual foi a questão de ordem? Pela análise do caso em si, né, doutor Ricardo? A discussão tem que passar pela análise do caso em si, o caso concreto. Isso, isso. Perfeito. Afetado. Então, acolhida a questão de ordem, né, vencida apenas o desembargador Ibanez, relator, é isso? É, a questão de ordem suscitada pelo desembargador Cornélio, que é, é sobre a obrigatoriedade e a vocação dos recursos, né, do processo de referência dos incidentes, que está explificado no voto dele. Ok? Mais alguma argumentação, mais alguma colocação? Então, acolhida a questão de ordem. Bom, expedientes, indicações, expedientes, Márcio, tem? Nenhum, excelência, não tem. certo. Sugestões propostas da presidência, não tem. Indicações propostas dos demais desembargadores, desembargador Amaury, indicações e propostas. Não tem, senhor ministro. Tem. Desembargadora Judite. Também não, excelência. doutora Berenice. Bem não, excelência. Desembargador Rebouças. Proposição. Doutora Neís. Não tenho, presidente. Desembargador Amilka. Sem proposição, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Sem, senhor presidente, sem proposição. Desembargador Virgílio. Não tenho. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Corneio. Sem proposição. Então, nenhuma matéria mais em mesa, nada a julgar. Agradecer a presença de todos. Declarar encerrada a presente sessão. Agradecer a presença